Mudança total na transmissão do Campeonato Carioca. Gabigol detona juiz após expulsão injusta no primeiro jogo da final e Comebol anuncia mudança na Libertadores da América. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora no seu canal Domingão, o canal Flazueiro, que está chegando com um caminhão, meu filho, carregado de notícias e de informações do nosso Flamengo para você. Mas antes de qualquer coisa, humildemente, meu camarada, eu te peço, minha camarada, eu te peço, se inscreve no canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Se você já é inscrito, eu queria te pedir que você indicasse o nosso canal para mais um rubro negro, que você trouxesse mais um rubro negro para ser inscrito no nosso canal. Nós estamos caminhando para um milhão e eu queria sua ajuda agora nessa reta final. Então quem não é inscrito, se inscreve. E quem já é inscrito, convida alguém para se inscrever. Vamos falar do que está acontecendo no Flamengo? Mas antes, deixa eu te falar, eu essa semana vou te dar um manto desse aqui, um manto branco. Eu vou dar para alguém aqui desse canal, um manto branco segundo o uniforme do Flamengo. É isso mesmo, assiste o vídeo, porque durante o vídeo eu vou falar como você pode ganhar um manto branco segundo o uniforme do Flamengo original, beleza? Vamos falar do que está acontecendo, eu já começo falando daquela parada do Gabigol ontem, que eu particularmente achei ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Eu queria que você colocasse no comentário o que você achou daquela expulsão do Gabigol. Por favor, coloque nos comentários o que você achou da expulsão do Gabigol. E o Gabigol, logo após ser expulso, ele está de fora do jogo da final. E infelizmente, rapaziada, o Flamengo não vai poder fazer muita coisa. O regulamento da Fergie diz que se o jogador toma três cartões amarelos durante três jogos do turno, seja ele do primeiro ou do segundo turno, ele está fora do próximo jogo. Se ele toma um cartão vermelho na final da Taça Rio, ele está fora do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. E se ele toma um cartão vermelho no primeiro jogo da final, ele está fora do segundo jogo. Então não tem nem muita coisa que o Flamengo possa fazer. O Gabigol, a princípio, está fora dessa segunda partida aí, o jogo de quarta-feira. E o Gabigol foi ontem nas suas redes sociais. Eu estou aqui no nosso aplicativo, o aplicativo Flazoeira. Essa notícia já saiu lá antes. O Gabigol foi nas suas redes sociais e colocou assim. Simplesmente tiram você de uma final. Desrespeito com o seu trabalho, com a sua equipe, com a sua família, que torce por você a cada jogo. Um pouco de respeito e responsabilidade, por favor. Mano, o Gabigol ficou muito, mas muito pistola por ter saído do jogo e não está errado. Mano, o que o juiz fez com o Gabigol ontem? É um absurdo. Isso é um absurdo para o futebol brasileiro. Eu acho, na minha opinião, que a Fergie deveria voltar atrás e deixar o Gabigol jogar. É claro que se o Flamengo entrar com uma representação na justiça, o pessoal do lado do Fluminense vai ficar no maior mimimi. É que o Flamengo agora virou time de tapetão e isso e aquilo. Eles vão ficar falando para caramba. Então, mas eu acho que a Fergie deveria se pronunciar e voltar atrás e deixar o Gabigol jogar. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve um caso mais ou menos parecido na Libertadores, que o juiz expulsou o Dedé e depois, no jogo contra o Boca Juniors até, o juiz expulsou o Dedé e depois a própria Comebol voltou atrás e liberou o Dedé para jogar o próximo jogo. Eu acho que deveria ser fixa a mesma situação porque foi um erro grotesco da arbitragem. Por falar em Libertadores, antes de eu falar dessa mudança geral na transmissão, antes de eu falar disso, mano, o que acontece? A Libertadores, a Comebol, anunciou que a volta da Libertadores está para o dia 15 de setembro. Além disso, a final que seria dia 24 de novembro no Maracanã, ela passou para janeiro, vai ser no mês de janeiro de 2021. E também, rapaziada, a Comebol anunciou que agora os clubes poderão mandar jogos fora do seu país. Por exemplo, isso é um exemplo. Flamengo poderia mandar um jogo na Argentina. O River Plate poderia mandar um jogo aqui no Brasil. O time do Equador, da Venezuela, eles podem mandar jogos fora do seu país de origem, dependendo de como tiver a situação lá. Caso o time não se sinta seguro para jogar em seu país, ele pode mandar o jogo fora do seu país. Essa é a novidade aí que a Libertadores trouxe para a gente nesse final de semana. Eu acho válido isso. Eu acho que tem que fazer de tudo para o futebol voltar, mas de tudo com uma responsabilidade. Isso aí é a Comebol. A CBF também mostrou essa responsabilidade durante o Campeonato Brasileiro e a Comebol também está mostrando isso. Não sai daí porque eu vou te falar como você pode ganhar esse manto, tá bom? Vamos falar agora dessa situação envolvendo o Flamengo e as transmissões. Flazueiro, que mudança geral foi essa que teve nas transmissões? O que acontece? O SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, fechou um patrocínio, o SBT fechou, de R$ 7,2 milhões para a transmissão do jogo Flamengo e Fluminense. R$ 7,2 milhões. Flazueiro, mas por que você está feliz? O que isso tem a ver com o Flamengo? Isso tem muito a ver com o Flamengo. Porque na negociação ficou acordado que todo o lucro que o SBT tiver na transmissão do jogo Flamengo e Fluminense será dividido. Meio a meio. Meio a meio. Meio para cá e meio para cá. Meio a meio com o Flamengo. Então, o que acontece? O SBT fechou esse patrocínio de R$ 7,2 milhões. Não sei se esse é o valor todo, porque tem a questão do lucro. Mas o lucro desse valor será repartido meio a meio com o Flamengo. Vai ser meio a meio. Negociação. Bagulho de sócio mesmo, irmão. Cada um com a sua parte. Esse foi um patrocínio que o SBT fechou. Está buscando mais e mais e mais e mais e mais para esse jogo. A ideia do Flamengo é conseguir bater um recorde de arrecadação em um único jogo na transmissão. E aonde é que vem, Flazuello, a grande mudança? É que o Silvio Santos gostou da ideia. O primeiro jogo, cara, dá uma pancada dessa? Ele gostou muito da ideia e pretende agora, no próximo ano, vir como o apresentador do Campeonato Carioca. O SBT quer comprar os direitos do Campeonato Carioca. Já começaram até a negociação entre a Fergie e o SBT, já avisando o Campeonato Carioca de 2021. Sendo assim, é a maior mudança. Porque, Fih, desde quando eu era criança, o Campeonato Carioca sempre passou na Globo. Sempre foi na Globo. E muitas vezes agora, agora nos últimos tempos, o torcedor, mano, torcedor de bem, que paga suas contas, que paga sócio-torcedor, estava se dando mal. Porque a Globo pegava os melhores jogos e colocava no Premiere. Então o torcedor não tinha acesso. Agora vai vir o SBT aí. Ritmo. É ritmo de festa. Vai vir o SBT aí. E vai colocar o jogo na TV aberta para todo mundo. Todo mundo vai ter acesso às partidas do Mengão. Claro, está havendo uma negociação. Esse patrocínio de 7 milhões e 200 mil foi muito, foi muito bem aceito pela emissora. Claro, a emissora ficou bastante feliz com esse patrocínio de 7 milhões e 200 mil. E agora a emissora vai tentar pegar o Carioca inteiro do ano de 2021. Palmas aí para o Flamengo, que foi lá e botou a MP. Palmas para o presidente. Palmas para todo mundo aí. Porque quando erram, eu venho aqui e critico. Como eu falo, não tem dirigente de estimação. Mas quando acertam, eu venho aqui também e elogio. Tem que ser justo. Então palmas aí a todos os envolvidos, que vão dar aos brasileiros o direito de acompanhar aí o campeonato mais charmoso do Brasil, que é o Campeonato Carioca. Vamos falar agora dessa situação envolvendo esse manto aqui, mano. Flazueiro, qual é a situação desse manto? Ó, agora de manhã, antes de eu fazer esse vídeo, eu postei lá no meu Instagram. Fiz ao vivo, né? Eu gosto de fazer ao vivo o sorteio do bolão de ontem. O que é o bolão, Flazueiro? Nós temos um aplicativo aqui agora no nosso canal. Se liga, nosso aplicativo é esse aqui, ó. Aplicativo Flazueiro. Nele tem todas as notícias do Flamengo. Todas, todas. Tudo que você quiser, tem aqui. Por exemplo, essa do Gabigol já está lá no aplicativo. Já está lá. Já foi postado desde ontem à noite lá no aplicativo. Todas as notícias. Além das notícias, tem todos os vídeos também do nosso canal. Todo vídeo que é postado, ele vem aqui pelo aplicativo. Mas tem o bolão, que é o nosso Fantasy Games, que é a nossa brincadeira semanal, Flazueiro. Todo jogo do Flamengo que o Flamengo ganhar, nós vamos sortear uma camisa no bolão. Como é que funciona? Você baixa o aplicativo, o link está lá no primeiro comentário fixado do vídeo. Você baixa o aplicativo. Baixou o aplicativo, está aqui o bolão. Você clica no bolão. Clicou no bolão, você vai colocar o resultado do jogo, o resultado do Flamengo, o resultado do Fluminense, o seu nome, o seu telefone e o seu e-mail. Galera, não adianta colocar duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes. Não adianta, porque o sistema vai entender só o seu primeiro voto. Só a sua primeira colocada ali que o sistema vai entender. O segundo, aparentemente, você vai ter colocado o palpite, mas não vai estar valendo mais, porque não vai aparecer para a gente, tá bom? Então o que acontece? Vem aqui o bolão. Você vai colocar o seu voto e daí todas as pessoas que ganharem, que acertarem o placar e quando o Flamengo ganhar, elas vão concorrer a uma camisa no outro dia. Já rolou o sorteio do jogo de ontem. Está lá no nosso Instagram. Quem ganhou foi um menino chamado Adam. Está lá no nosso Instagram. O sorteio de ontem já está em nosso Instagram. E o sorteio de hoje, e hoje eu já abri agora de manhã o sorteio de quarta. Ô, Flazueiro, você falou na live com o Beto que ia sortear uma guitarra já na final do Campeonato Carioca. Por que você vai sortear a camisa e não a guitarra? Vou explicar a vocês. Porque a guitarra eu vou fazer num tempo maior para o Campeonato Brasileiro, para dar mais tempo da galera participar. Como quarta-feira já está muito em cima, e é um jogo de final, a gente vai fazer um manto oficial do Mengão Branco. Então, baixe o nosso aplicativo. Flazueiro, baixe o nosso aplicativo e aposte no bolão, que vai estar legal demais. Beleza? Rapaziada, muito obrigado por tudo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixe o seu like. Você também pode acessar o nosso site em www.flazueiro.com As mesmas notícias que saem no aplicativo, saem no site. Só que no site não tem o bolão. Bolão só no aplicativo. Valeu? Muito obrigado. Tamo junto. Se inscreve aí. Se inscreve aí. Vamos bater um milhão logo. Tamo junto. Valeu. E é nóis, moleque.